Mais uma partida entre estudo do Riacho Mais uma partida 5h14, 0h5, 0h5 0h5, 0h5 0h5, 0h5 10h14, 0h12, primeiro torneio do Negão Compre nesta pose 0h12, 0h10, 0hいき Percebamos Eita! Com a presa do Sobradinho O nosso jogador conhecido Sobradinho Eita! 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 É o canal Silêncio do Recanto direto O canal Silêncio do Recanto direto Primeiro torneio do Paraíba do Riacho Paraíba não, do Negão do Riacho Primeiro torneio do Negão do Riacho O canal Silêncio do Recanto direto 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 Minha luta é uma linda, 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 linda. Atença aí a minha despedida. Meu último amor, só tô brincando pra dizer que acabou. Alô, 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 meu último beijo. Eu misturei bem, me sentem bem. Eu não queria mais Tô te querendo Amor Meu último amor Só tô ligando Pra dizer que acabou Meu canal Sinuquindo Recanto Primeiro tornei o Negão do Riado Meu último amor Eu misturei Eu não queria mais Tô te querendo Fala da Resenha Fala da Resenha Web Raio A partir de agora Você vai ver as melhores músicas Os melhores sucessos O Natanzinho, papai. O seu palco vem aqui. Toca, Natanzinho, meu filho. Dá um doi pra mim. O meu torneio chegando o Riacho. O seu palco vem aqui. O seu palco vem aqui.